Vamos aprender hoje a fazer um delicioso bolo de coco, uma receita super fácil para você fazer. Fica uma delícia, né Eliana? Isso mesmo. Muito fácil. E olha só pessoal como que fica esse bolo, hein? Você vai adorar fazer, a sua família vai aprovar, hein? É uma ótima opção ir para o café da tarde, para tomar com chazinho, né? Muito gostoso. Vamos fazer esse bolo então? Bora lá. Bora trabalhar então pessoal, vamos lá. Já que o negócio é trabalhar pessoal, vamos começar a nossa receita. Um delicioso bolo de coco no liquidificador. Muito gostoso, né Eliana? Muito bom. Muito bom. E para a gente estar fazendo essa receitinha de hoje, vamos estar precisando a quantidade de 3 ovos. A gente vai estar usando ali no liquidificador. 3 quartos de xícaras de óleo, aquele óleo de cozinha. Você vai usar também uma colher de sopa de fermento, fermento para bolo, tá bom? 1 xícara de açúcar. Estou usando açúcar refinado, você pode usar o cristal também. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. A minha farinha de trigo pessoal é sem fermento, tá bom? 50 gramas de coco ralado e também 1 xícara de leite. A quantidade da minha xícara é de 200 ml, tá bom? Primeiro vamos bater os ingredientes molhados e depois por último vamos colocar o seco. Então, por último de tudo eu vou colocar o coco. Vou colocar primeiro a farinha e depois o coco ralado, tá bom? E olha só, vou colocar os 3 ovos aqui no liquidificador. Vamos colocar também o leite. E aproveitando, vou colocar também o óleo e vou colocar o açúcar. Para lá ter tudo junto, já misturar tudo junto. O açúcar e depois vou colocar aqueles dois ali. Vamos misturar, misturem bem, tá bom? Vai ficar bem misturadinho. Feito isso, agora vamos colocar a farinha de trigo. Vou colocar a metade aqui da farinha de trigo. E depois com o liquidificador funcionando, vou colocando o restante. E agora, pessoal, vamos adicionar o coco ralado. 50 gramas de coco ralado. Pessoal, por último de tudo, vou colocar o fermento, tá bom? Vou colocar ele aqui dentro e dar uma leve misturada, só para dissolver na massa. Se você quiser dissolver em uma outra vasilha, pode, mas aquele liquidificador é mais rapidinho. E tá prontinho. Agora o que a gente vai fazer? Eu já untei a minha forma com manteiga e farinha de trigo. Vamos pegar agora essa mistura. Vamos colocar na forma. Olha como fica essa massa aí, pessoal. Olha que beleza de massa. Aí a gente vai levar lá no forno agora pré-aquecido a 7, 80 graus. Mais ou menos aí uns 30 minutos, né, Eliana? Isso mesmo. 30, 40, por aí. 30, 40. Até você colocar aí um palitinho no bolo e ele sair sequinho, é porque já tá prontinho o seu bolo. Você vai fazer, você vai adorar essa receita aí. Muito gostoso. E daqui a pouquinho, estando prontinho, vou mostrar para vocês o resultado, tá bom? Pessoal, já tirei o bolo lá do forno. Olha que belezura. Como que ficou bonito aí, como que cresceu, né Eliana? Cresceu bastante. E olha, super fofinho, né? Vou fazer o seguinte, vou passar uma faquinha aqui do lado, para poder desformar ele melhor, tá bom? Para não ter perigo. Ele tá bem soltinho já, porque eu passei a farinha de trigo, né, na forma aqui. Então não teve como ele ficar bem grudadinho, não. Faça isso que ele vai sair mais fácil aí da sua forma. Vamos dar uma balançadinha nele para ver. É, ele já tá surto. Pessoal, e agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar o prato aqui, ele tá um pouquinho pente, mas eu acho que vai dar. Depois eu viro ele em outro prato. Olha, vamos dar uma batidinha nele. Vamos puxar a forma, para ele soltar. Ele não pode estragar, hein, pessoal? Não estragou, né? Agora eu vou dar um jeito de virar ele aqui, pessoal. Como que eu vou fazer isso, hein? Não sei, viu? Ai, ai, ai. Vou pegar esse outro prato aqui. E vamos tentar. Opa, consegui, pessoal. Depois eu troco de prato, eu volto para aquele lá. Vou centralizar ele aqui. Não vou mexer direito. Senão eu vou estragar ele. Tá muito bonito, né, Leandro? Vou deixar. Queiroso, hein? Se eu for mudar para outro prato aqui, eu vou arrumar ele certinho aqui no centro. Agora eu vou fazer uma cobertura deliciosa para nós colocar em cima desse bolo aqui. Cheirinho, uma delícia, né? Tá mesmo. E vou mostrar para vocês como que eu vou fazer essa cobertura, tá bom? Vamos lá para o fogão, então. Então, pessoal, vamos preparar aqui o nosso creme, a nossa cobertura lá do bolo, tá bom? Vou colocar aqui uma medida, é uma colher de sopa mais ou menos, uma medida rasa aqui, ó, de açúcar. E uma medida dessa também, que é uma colher rasa de sopa, de maisena. Vamos colocar uma de cada. Agora, vamos dar uma misturadinha aqui, para misturar a maisena com o açúcar. E agora, eu vou adicionar aqui dentro também, é um vidrinho, né, de 200 ml de leite de coco. Vamos colocar dentro da panela e vamos dar uma misturadinha antes de acender o fogo, para a maisena dissolver. Aí, depois que nós acender o fogo, né, vamos misturar, não parar de mexer, até levantar fervura. Levantou fervura, já tá bom. Tá certo? Eu vou acender o fogo agora e vou começar a mexer. E aí, eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, já levantou fervura, já deu uma engrossadinha, olha só. Eu já vou tirar do fogo, porque já tá no ponto bom, tá certo? Pessoal, já comecei a colocar aqui em cima do nosso bolo de coco. O cheiro de coco é uma delícia, viu? Vocês não fazem ideia desse cheirinho, como que tá maravilhoso, né, Eliana? Tá mesmo. Uma delícia, pessoal. Olha só isso, né? Então, pessoal, já terminei de colocar a nossa cobertura por cima. E agora, vou pegar um pouquinho aqui de coco ralado, para nós colocarmos por cima também. Fica muito bom, né, Eliana? Muito gostoso. Uma delícia. O bolo aqui, o cheirinho do coco, nossa. Eu adoro coco ralado, coco, né? Eu adoro. Pessoal, veja como que ficou. Muito bom. E agora, pessoal, é só partir esse bolo, né? E servir. Vou tirar um pedaço desse bolo aqui, para mostrar para vocês como que ficou ele por dentro. Olha só de eu partir, que já veio aqui, Miki, o cheirinho do coco, que é uma delícia, né, Eliana? Muito bom. Ótimo, para o café da tarde, esse bolo. Tomar com chazinho. Nossa, ele deu esse friozinho. Então, pessoal, veja só. Olha só como que fica. Super fofinho. E veja aqui por dentro dele, como que fica, hein? Olha, muito gostoso, hein? Podem fazer. Você vai adorar essa receita. Fica super fofinho. E olha só isso. Tá vendo? Hum, que delícia, hein? Olha o gostinho do coco. Muito bom. E essa cobertura aqui também, pessoal, fica show de bola. Hum, gostoso. Pessoal, foi uma receita fácil de fazer, né? Como vocês viram, né? Não é difícil fazer e fica muito bom, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, né? Deixe bastante joinha para a gente. E deixe aqui no comentário também para a gente. Dizendo aí o que você achou dessas receitas, tá bom? Espero vocês nas próximas receitas, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti